Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A Caixa registrou lucro líquido de R$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre de 2017, com crescimento de quase 82% em relação ao mesmo período do ano passado. A estatal informou que o aumento do lucro líquido foi gerado pelo crescimento das receitas com operações de crédito, diminuição nas despesas com capacitação de recursos, avanço nas receitas com prestação de serviços e controle das despesas com pessoal, administrativas e operacionais. E a gente vai agora conversar com a repórter Thaisa Dias, que traz para a gente a agenda do governo direto do Palácio Planalto. Oi Thaisa, mais uma vez, bom dia para você. Olá Leandro, novamente bom dia, bom dia a todos. Nesta terça-feira, a reforma trabalhista avançou no Senado Federal. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissat, deu como lido o documento de 74 páginas. O relator da proposta, o senador Ricardo Ferraz, manteve o texto. Agora, a reforma trabalhista segue para votação no plenário da Casa na próxima semana. Já na Câmara dos Deputados, foi aprovada no plenário a medida provisória que permite o saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. A medida beneficia os trabalhadores que pediram demissão até 31 de dezembro de 2015 ou que não puderam sacar os recursos da conta no caso de demissão por justa causa. A matéria segue agora para o Senado, onde tem que ser votada na próxima semana para garantir a validade da medida. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem reuniões ao longo do dia. Neste momento, ele está reunido com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e daqui a pouco recebe senadores do PMDB. Às 12h30 da tarde, ele tem reunião com o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e às 13h30 com o comandante da Marinha, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira. E para fechar a agenda do dia, o presidente Michel Temer tem, às 4h da tarde, uma reunião com o presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, José Carlos Rodrigues Martins. Leandro, é com você. Tá ok, Thaís, obrigado pelas suas informações. Olha, o Brasil registra resultado positivo nas contas externas pelo segundo mês seguido em abril. Os investimentos diretos também apresentaram bons resultados. Os números divulgados pelo Banco Central mostram que as transações correntes do Brasil somaram mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esse resultado foi influenciado principalmente pela balança comercial, que tem apresentado sucessivos superávites. O resultado das contas externas de abril foi o melhor dos últimos 10 anos. Em abril, o investimento estrangeiro no setor produtivo do país também foi positivo. Superou os 5 bilhões e meio de dólares. E a projeção do Banco Central para o mês de maio é de 2,8 bilhões de dólares. Os resultados devem continuar apresentando essa trajetória ao longo do ano, com um ajuste nas transações correntes, e sendo mais do que integralmente financiado pelos investimentos diretos, de longo prazo, de investidores estrangeiros no país. E em abril, os gastos de brasileiros no exterior também se mantiveram em alta, com crescimento de 51% sobre o mesmo mês do ano passado. E os ministros Diogo Oliveira e Henrique Meirelles participaram de um seminário nesta terça-feira em São Paulo. Os dois ministros, que compõem a equipe econômica do presidente Michel Temer, garantiram que o governo vai continuar trabalhando para tornar o país cada vez mais competitivo, atrativo e seguro para os investidores. Brasil não pode parar. Temos que continuar mobilizados pelas reformas e pela retomada do crescimento. Com esta frase, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, encerrou a participação dele no seminário sobre investimentos em infraestrutura realizado na capital paulista. No encontro, foram apresentados números que o Brasil precisa alcançar para se tornar mais competitivo. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, há três anos, os investimentos públicos e privados em infraestrutura somaram 160 bilhões de reais. E no ano passado, os recursos aplicados chegaram a 106 bilhões de reais, o equivalente a 1,6% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. Nós temos o desafio de elevar esse investimento para cerca de 5% do PIB. Isso representará mais de 300 bilhões de reais por ano. Temos que investir esse montante por um longo período, sem interrupções, dada a fragilidade da nossa infraestrutura. De acordo com o ministro do Planejamento, o governo tem trabalhado e implementado medidas para buscar esses investimentos e ainda garantir segurança aos investidores. Diogo Oliveira afirmou aos empresários que uma mudança na fonte de investimentos está em curso no país e que reformas pontuais, como a da lei de licitações e estruturais, como a da Previdência e a trabalhista, são fundamentais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a mesma posição. Disse que vem mantendo uma intensa agenda parlamentar, com reuniões e conversas telefônicas, para conseguir o apoio de deputados e senadores, para aprovar as reformas trabalhistas e da Previdência e, assim, manter o caminho da retomada do crescimento. Está sendo tomada as medidas necessárias para garantir, primeiro, a estabilidade da economia, para voltar a crescer. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado, como eu mostrei. A ideia é reduzir o papel do Estado e uma criação favorável à produção. Reformas estruturais vão aumentar a produtividade do país. O Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento, oferecendo, portanto, oportunidades para investimento. É o momento para investir no país. Começam na próxima segunda-feira, dia 29, as inscrições para a segunda edição deste ano do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Podem se inscrever os candidatos que tenham participado do Enem 2016 e que não tenham zerado a prova de redação. É possível concorrer em até duas opções de cursos. Por meio do SISU, instituições públicas de ensino superior de todo o país selecionam estudantes com base nas notas obtidas no Enem. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, na página que aparece aí no seu vídeo, sisu.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.